Polícia militar apreendeu nesse final de semana um menor de 16 anos que estava traficando na cidade de Floresta. A PM já havia recebido muitas denúncias de que o PIA estaria passando o bagulho e foi verificar a informação. Após rondas pela cidade, o sujeito foi visto próximo a um campo de futebol lá mesmo em Floresta e os policiais de posse das informações deram um ataque no mesmo e olha só o que encontraram com o menor. 67 pedras de craque, 70 trouxas de maconha e ainda mais de 600 reais em dinheiro. Ou seja, a parada estava dando um bom rendimento, mas porém agora vai dar um tempo. A polícia tirou a alegria dos noias da cidade. Exatamente. Após constatado que ele portava essa droga, então nós o questionamos sobre a procedência, se havia mais e ele acabou confessando que havia mais. Fomos até a residência do mesmo e no quarto dele foi encontrada uma bolsa contendo o restante da droga, uma quantidade considerável de pedras de craque e de maconha já preparada para venda. Segundo ele, a maconha a 5 reais a porção, a pedra a 10 reais cada pedra. Também uma quantidade de dinheiro ali tinha 600 reais e pouco, que ele disse que era para pagar aluguel, mas a gente vai ter que ver a procedência desse dinheiro, se é da venda dessa droga. Então agora nós vamos colocá-la, é um menor infrator, vamos colocá-la à disposição da justiça. Os parabéns, é claro, para a polícia militar por esse brilhante trabalho. A expectativa é de que esse adolescente fique por um bom tempo guardado para não dar mais trabalho para a polícia militar da cidade, que fez um excelente trabalho tirando de circulação esse adolescente problemático.